. Conforme já noticiado aqui no TV Foco, o apresentador Marco Luque, terminou seu casamento de 8 anos C.O.M. Flavia Vitorino, com quem tem Isadora, de 7 anos, e de Mel, de 5. . Em entrevista ao TV Fama, o rapaz falou como está a vida após a separação. A vida de solteira está legal, estamos indo bem. . Estou sarando, faz pouco tempo. É legal que eu peguei um projeto, está em cartaz com a PC Cedilha e os produtores que me toma muito tempo, então foi muito bom ter algo para mergulhar de cabeça, contou. . Já para a revista Quem, o rapaz, falou sobre a criação das filhas. Quem tem fama de brava, é a Flávia Rizos. . Para mim, a hora do banho, por exemplo, é a hora de levar as barbias para a banheira. . Gosto de fazer tudo de um jeito mais legal. Mas quando preciso ser bravo, eu sou. Quero que elas tenham respeito, porque é importante não deixar o poder da casa solto, disse. . . Leal Dias informou e acertou na mosca que o E.A. Marco Luke, ex-band que hoje, faz participações no Altas Horas, da Globo, se separou de sua mulher, com quem estava há alguns anos. . Recentemente, ele e a E.A. se manifestaram sobre o fim da relação, mas fizeram questão de dizer que se dão bem? . . Os dois usaram suas contas no Instagram, e postaram o mesmo texto refletindo sobre o ponto final na relação de oito anos. . Só nós dois sabemos que não se trata de sucesso ou fracasso. Vivemos muito felizes juntos, e temos muita história por esses oito anos. . . O amor não morre nunca, eles se transformam. Agora entramos numa outra relação de amor. . Nossa amizade e a cumplicidade se preserva para sempre, além da alegria de cumprirmos os papéis que fazemos tão bem? Sermos pais da Isa, e da Mel, dizia o texto. . . E mais. A separação também é um ato de amor. Tenham sensibilidade ao falar do nosso momento, ou de nós, porque aqui escolhemos a via do respeito, e nossa admiração um pelo outro será eterna. . . Marco e Flavia. A loira escreveu o mesmo texto, mas terminou contudo com um coraçãozinho, ué. . 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